Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, pois é, 5 anos, nesse último dia 3 de dezembro, nessa última quinta-feira O canal WWE em geral, esse canal completou 5 anos de existência, 5 anos que foi criado Eu não quis gravar no dia um vídeo ali, porque eu queria me preparar melhor Não precisa ela soltar certinho um vídeo ali, no dia em específico Quero deixar avisado que eu pretendo fazer uma live com vocês, respondendo algumas perguntas, conversando com vocês Mas eu deixei pra fazer, sei lá, daqui duas semanas, que vai ter meu aniversário daqui duas semanas Acho melhor fazer pra lá mesmo, porque eu vou ter mais tempo Pra agora eu queria só fazer um vídeo mesmo aqui, um pouco mais simples Agradecendo vocês, desabafando algumas coisas, porque 5 anos não é pouco, 5 anos não é pouco E passou rápido, foram anos de muito aprendizado E antes de eu falar sobre esses 5 anos, eu quero falar em específico esse último ano Esse ano agora que passou, que se completou Porque não foi um ano nada fácil, foi um ano complicado pra mim Um ano de muita força Porque o ano de 2020 em si foi um ano complicado pra todo mundo Mas falando especificamente de mim e do canal WWE em geral A gente passa por vários problemas A gente passa por ataques Apesar de o meu canal em si sofrer ataques já há muito tempo E aí, é claro que eu não sou nenhum santo Mas sempre de maneira exagerada Sempre pessoas assim, de maneira desonesta Tentando distorcer algumas coisas E tentando te cancelar Eu fui cancelado antes da época que existia um cancelamento Mas é até engraçado, como no começo do ano ali Pessoas grandes chegavam em mim e falavam pra eu tomar cuidado Porque quando alguém grande chega em você e diz Cara, toma cuidado, tem um ninho de cobra queiram te derrubar É porque você talvez esteja num estágio onde realmente seja preocupante Onde realmente existam pessoas que têm um ódio enorme em você E querem acabar com o seu canal E desde o começo do ano isso já começou aqui Com o canal WWE em geral Então logo de início eu já tive que tomar algumas providências Já tive que me preparar um pouco ali Pro que eu vinha sofrendo Que é triste porque é gente do meio Que é um meio pequeno Mas que parece que não se importa muito Se o canal aqui é importante pra algumas pessoas Não importa se o canal é importante pra mim Se o canal existe há anos Se o canal é uma fonte de renda Não interessa Simplesmente ele tem que acabar porque não gosta As pessoas às vezes deixam o ódio E a vontade de cancelar alguém Tomarem conta Mas eu posso dizer que talvez esse tenha sido O menor dos problemas nesse ano que passou agora Pro canal aqui Foi só o primeiro Porque o tempo passou E a gente chegou ali em fevereiro Pra março mais ou menos Eu já falei aqui com vocês no canal Eu acabei tendo um problema pessoal Que foi o término do meu relacionamento E a garota que eu estava ali Vocês conhecem ela Ela apareceu aqui no canal Fez vários vídeos comigo E era algo assim que funcionava O pessoal gostou bastante aqui dela Tinha carisma Os vídeos estão até hoje no ar Até porque faz parte da história do canal E foi muito ruim pra mim Foi muito triste pra mim pessoalmente Eu fiquei muito abalado durante um bom tempo Porque era uma pessoa que eu fazia de tudo junto com ela Qualquer coisa que eu fosse fazer era junto A gente era meio que parceiro além de tudo A gente era amigo além de tudo Então qualquer lugar que fosse sair Qualquer filme que fosse ver Qualquer coisa que vocês imaginarem A gente sempre estava junto E eu tinha tantos projetos pra esse ano De 2020 Aqui no canal De trazer outras vezes De começar até quem sabe algum outro ali E infelizmente as coisas acabaram Logo no começo do ano desandando Meio que a maneira como as coisas acabaram Assim me surpreenderam Porque eu acho que normalmente Quando um relacionamento vai acabar Talvez você até meio que Esteja já prevendo Que pô Acho que Não vai ir muito longe O que não foi o caso Rolou ali uma crise muito rápida E nossa Foi assim Ladeira abaixo E aquilo me deixou muito pra baixo Durante um bom tempo E eu fiquei muito triste E foi um pouquinho antes De começar a pandemia do Covid Pra priorar Porque Ainda por cima Fez você ficar meio que preso em casa Geralmente quando você acaba O relacionamento Você ainda Às vezes sai Viaja um pouco Dá uma esquecida O que não possibilitou na época Ainda por cima Meio que Veio toda essa pandemia E aí você começa a ver as notícias Você começa a ver os casos Começa a te afetar também Você vê as pessoas morrendo Você vê toda a discussão Que se está tendo Aí seu cotidiano muda Você não pode mais sair tanto Ir na academia Você tem que ficar em casa No começo Hoje em dia até que não está Tentando esse problema Mas Veio tudo isso de uma vez Veio uma onda ali Então Aquilo meio que Deixou eu Muito Abalado E aí eu via também ali A crise política Que aquilo gerou E algo que eu sou muito Engajado em política E Cara Eu tive um pouco de ódio Assim no começo do ano Em relação a isso Porque Durante tanto tempo A gente viu os últimos governos A forma como eles agiam Aí De uma maneira Horrível E Ainda havia pessoas Que tentavam Passar pano Que tentavam defender E aquilo meio que Me irritava muito Durante esses últimos anos Só que aí muda o lado E eu vejo as mesmas Coisas acontecendo E um monte de gente Também fazendo a mesma coisa Para defender Agindo de maneira Completamente mau caráter É Tipo Denegrindo imagens De outras pessoas Que criticam É Uma série de traições E Caraca Eu me irritei muito Politicamente Também Assim Com várias figuras Né É E aí Juntando tudo Eu fiquei com muito ódio Assim sabe Eu fiquei muito Com muito ódio Nesse começo de ano E isso obviamente Afeta no canal Você procura Algum entretenimento Para poder ter Uma válvula de escape E esse entretenimento Deveria ser a WWE O que não estava Conseguindo funcionar Para mim Porque Teve a pandemia Não tinha público Não tinha tanta emoção As histórias baixaram o nível Alguns lutadores Não estavam aparecendo nos shows Aí Você tem ali Uma série de situações Na WWE Também acontecendo Que Não te alegam Pelo contrário Te deixam mais Irritado ainda Como por exemplo A questão do Oltz Que ganhou o Money in the Bank Uma das coisas que eu mais gosto É o Money in the Bank É um cara igual ele ganha Então assim Uma série de coisas Acontecendo ali Que Não Não iam ajudando Né Às vezes você procura Outro entretenimento Para poder Ter essa válvula de escape E Vai no futebol Só que futebol É muito uma aposta Né Tipo Não dá para você jogar A sua felicidade Num time Às vezes funciona Mas às vezes não Né Não dá para você fazer isso Então eu passei muitos meses Assim Nesse último ano Muito mal Assim Muito mal mesmo Uma saúde mental Muito ruim É Tentava disfarçar isso Em alguns vídeos Tentava Me manter Assim Inteiro Né E aí começa a afetar tudo Né Porque a crise fez Muitos anunciantes Aí no YouTube Darem uma pausa O CPM abaixava E aí os ganhos diminuem E você precisa pensar Nas suas contas Que você tem que pagar Até porque no meio da pandemia Mais do que nunca Você precisa depender Do canal Para se sustentar Porque não tem como Você sair de casa Para trabalhar Então você tem que se virar Né Então assim É Vocês lembram até Que teve um período Que eu comecei a trazer Três vídeos ao dia Extra News Para ver se eu tentava Ali Trazendo mais vídeos Conseguir um pouco Mais de receita Para ver se fechava Ali Em alguma Quantidade boa Ali de monetização Né Tudo mais E buscando ajuda Né É Foi um ano complicado Um ano Que tive que ter Muita resistência Tive problemas Com a WWE Alguns que eu nem Expus aqui direito Os detalhes Né Um deles Por exemplo Foi a questão lá De não poder utilizar Mais as fotos Imagens dos shows A WWE Começou a ter problema Com isso E aí houve uma vez Que eu contestei isso Né Eu contestei De uma maneira amigável Questionando Né Por que que eu não posso Né Será que É Não dá para usar Só algumas fotinhas Aí E Simplesmente A WWE Foi lá E Deu um strike Em resposta Por eu ter contestado Deu um strike Né Eu fiquei três meses Então Segurando esse strike Eu nem expus Nada disso Porque você Expor que você está Com um strike É meio arriscado Porque mais dois Pode derrubar seu canal Mas eu fiquei segurando Ali Contei para poucas pessoas E o strike já saiu Faz um tempo Mas Ficou isso ainda por cima Né Tive que Me adaptar em várias maneiras Mas aí eu acho que Nasce um pouco a força Que o canal teve Nesse último ano Aqui também Né Porque Isso vai fazendo você Gerar algumas respostas Né Uma das respostas Foi essa conexão Que eu tive Com muitos de vocês A forma como eu Comecei a interagir mais Na comunidade Do canal A forma como eu comecei A fazer os sorteios Aqui no canal Para premiar vocês A forma como Várias pessoas Começaram aí A virarem membros Meio que fixos Do canal ali O pessoal começou A virar amigo Entre si Nos comentários Teve a questão Do seja membro Que eu criei recentemente Que eu consegui fazer live Com algumas pessoas Gravar com algumas pessoas E conseguir assim Aproximar mais E ver que várias delas Tem várias histórias Interessantes Gente que Me conhecia Desde 2016 17 18 Gente que acompanha A WWE de 2008 Tem umas histórias legais Tem potencial Gente que tem Uma grande admiração Né Teve aí recentemente A parceria Com o S&PT Também Né Recentemente não Faz uns meses já Tipo Quem imaginava Né Porque aí É Enquanto você olha Para o cenário Aí nacional Várias pessoas Aí que Não é nem que Eu estou cobrando Uma ajuda Mas que tentam Te atrapalhar Vem um site De fora E oferece Para você Uma parceria Porque não foi eu Que cheguei no S&PT E quis fazer parceria Eles que ofereceram Uma parceria Para mim Né E aí Pô Que legal Cara Show Tá ligado E assim Eles ofereceram Até mais Do que eu queria Né É Teve o O Jean O Jean é uma das pessoas Mais daoras Assim que vocês vão encontrar Na comunidade de Weston É um dos caras Mais gente boa Me ajudou demais Aí durante todo esse tempo É Dava dicas Ali A gente conversava Sobre esse tempo Aí de crise Sobre o que poderia Funcionar O que não poderia Um ajudando o outro Então tipo Foi um dos caras Mais fodas aí Com certeza Desde esse último ano É Recentemente Me aproximei de várias pessoas Também né Tipo O Clayton Lá do grupo WWE em geral Foi um dos caras Que mais ajudou Os moderadores Esse ano também Lá foram muito gente boa Também Fizeram o grupo lá Consegui também Se nivelar muito bem É Você teve aí Recentemente Os canais Que eu comecei a gravar juntos Aí o pessoal Top Guy Teve o Josmo WWE Land Então assim É Isso fez eu também Perceber que há Muitas pessoas Há muitos amigos Que eu tenho Para poder me ajudar Né Porque é nesses momentos difíceis Que você nota realmente Quem são os seus aliados Quem são os seus parceiros Então eu diria que Foi um ano complicado Mas que eu saio mais forte Eu saio mais forte Com toda essa Essa galera Com todos esses guerreiros Aí Tipo Você pode ter certeza Que 2020 Foi um ano de muito aprendizado Mas Também aí De muita resiliência Né Então eu me sinto orgulhoso Eu me sinto orgulhoso De ter chegado até aqui Mais uma vez Mais um ano Com todas as dificuldades Aí Eu acho que eu Consegui Passar por cima Hoje já estou de boa Já estou Contente Já não sinto mais Raiva Nem nada do tipo É Me sinto aí Mais tranquilo E falando sobre os 5 anos Né cara É assim Passa muito rápido Você lembra Quando você começa Aqueles microfonezinhos Ruim Aquele áudio ruim Também Né Você não consegue nem editar direito Não consegue fazer nada Não consegue fazer uma capa E aí Depois Com o tempo Você vai se aprimorando Vai conseguindo inscrito E a forma como Eu fui conseguindo inscritos Rápidos Também É Assim É uma coisa que eu nunca Vou entender Tipo Como que o meu canal Foi explodindo Assim Né Como que Eu fui ganhando Em pouco tempo Tanta gente Tanta admiração Tantas visualizações É É É umas coisas que É difícil explicar Né cara É difícil Mas Simplesmente vão acontecendo Né cara E assim Eu só tenho que agradecer Vocês Esse ano Eu tentei Fazer o máximo Para devolver Tudo isso que vocês me deram Aos poucos Eu estou dando prêmios Sorteios para vocês Queria poder estar dando Muito mais Mas eu estou fazendo O meu esforço Aos poucos Eu tento Trazer cada vez mais conteúdo Me esforçar Me aprimorar Porque É o que eu posso fazer Né Porque vocês me deram tudo Né cara Tipo Vocês é quem Me mantém de pé Né Tipo Esse ano Eu poderia muito bem Ter sido um dos anos Que eu falaria Cara Eu não tenho mais motivação Eu estou desanimado De tudo Eu quero um tempo Para ficar longe É Não está sendo mais rentável Para mim Estou indo embora Mas é difícil Hoje eu olho Para as pessoas Que dependem dos meus vídeos Para as pessoas Que sempre cobram A presença dos meus vídeos E se não tem vídeo Sempre acha estranho E que é louco Para gravar Para ganhar um salve Assim Trata de uma maneira Tão especial Que seria muito injusto Da minha parte Eu abandonar Né Então Eu só tenho a agradecer Vocês E pedir desculpas Também Se alguma outra hora Eu fui Ofensivo Se eu fui Meio chato Às vezes A gente meio que Se exalta Em algum podcast Mas assim É Só aquele momento Mesmo Assim É Não é nada Muito sério Né E É só isso Cara Eu tenho que agradecer Muito vocês Mais uma vez Mais um ano Espero o ano que vem Estar aqui de novo Agradecendo de novo Com novas conquistas Com os novos feitos Então cara Um abraço A todos vocês Aí Meus sinceros Obrigados E é isso aí Galera Cinco anos Cinco anos Um abração A todos E fui